Até agora as coisas tinham ocorrido muito bem para Israel e desde o incidente do bezerro de ouro poucas interrupções haviam ocorrido na manifestação que Deus lhes havia feito de sua graça e favor. O povo parecia dócil, os chefes comprometidos e generosos havia esperança de que logo estariam às portas de Canaã. Mas, desacostumados com a fadiga na marcha e vagando nas profundezas do deserto, as pessoas caíram em um estado de descontentamento veemente. O desagrado de Deus manifestou-se contra os queixosos ingratos por um fogo enviado de maneira extraordinária. É digno de nota, no entanto, que o descontentamento parece ter sido limitado aos confins do acampamento, onde com toda probabilidade estava localizada a multidão mista. Imediatamente, o vulgo que estava no meio tinha um desejo vivo, vemente. Este grupo consistia em egípcios que queriam carne. Os israelitas compartilhavam o mesmo sentimento e expressavam descontentamento com o maná com o qual haviam se alimentado até agora, em oposição à abundância de vegetais com os quais eles, segundo eles, se banqueteavam no Egito. Qual foi a reação de Moisés? Primeiro, ele clamou a Jeová sobre sua própria incapacidade de cuidar do povo sozinho. Então, ele descreve a impossibilidade total de fornecer carne para uma multidão tão grande. No final, ele chamou a morte como uma fuga para tais problemas. A primeira resposta do Senhor é prover a designação de 70 anciãos para ajudar Moisés com o fardo de liderar o povo. Mais tarde, Deus disse que haveria muita carne para o povo. A carne prometida veio na forma de muitas, muitas codornas. O povo saiu para fazer um banquete com a carne, mas muitos foram punidos com uma terrível praga. O lugar foi chamado de Kibrot Hatavá, túmulos dos gananciosos, porque a ganância do povo os trouxe para o túmulo. Reclamar, reclamar, reclamar. Esse é o comportamento daqueles que não sabem agradecer pelas bênçãos que recebem. Que tal você hoje agradecer pelo menos por uma bênção que recebeu de Deus? Faça isso e você desenvolverá um coração grato, pronto para receber as dádivas do céu. Amém.